Olá, jogadores, jogadoras e jogadorzinhos. Aqui quem fala é o player Rafael Guarapa e vamos aprender a como utilizar o sistema que tem aqui no site, Hidden, que permite a gente esconder o nome do personagem. Isso serve para quê? Primeiro vamos entender um princípio básico sobre os personagens e como encontrar ele. Aqui no site oficial, que você pode acessar www.tibia.com, no caso ele foi direcionado para essa página, mas se você digitar só tibia.com, ele vai ser redirecionado talvez para aquela parte de login, né, que você cria uma conta e depois você tem essa parte aqui que eu estou. Aqui no menu lateral, né, temos a opção da comunidade. Você clica nele, ele vai expandir, ó, ele expande e volta, ó, tá vendo? Quando você clica. E temos a opção aqui de personagens. Então, essa opção é para você encontrar um personagem dentro do jogo e ele mostra várias informações. Você pode pesquisar qualquer personagem que você encontra lá. Você está jogando, você vê aquele personagem, você quer saber mais informações sobre ele? Você pode. Então, aqui no site você entra. Por exemplo, o meu nick é Rafael Guarapa. Aí, você encontrou lá, você quer olhar aqui no site com as informações da minha conta. do meu personagem, né, então tem aqui, ó, o nome, o sexo, a vocação, o level, né, temos o mundo que eu faço parte, é, a residência das quais cidades, pode mudar, pode variar, último login, é, premium, se é premium account, se é free, é, mostra aqui mais informações informações até quando você morreu, qual foi a última vez, é, informações. Então, isso aqui são alguns detalhes que ele oferece. Outros detalhes, é, descendo aqui a página, ele mostra quantos personagens você tem. Se você tem um, se você tem 10, se você tem um personagem em um mundo, se você tem no outro, ele vai mostrar tudo. Então, se você quiser ter um personagem, ou todos os personagens com ridem, o que que isso vai mudar? Quando alguém pesquisar Rafael Guarapa, por exemplo, ele só vai encontrar, o que? Só esse personagem. Mas, se eu tiver outros 10 personagens, não vai aparecer aqui. Ah, e ele viu um outro personagem meu jogando, e ele quer pesquisar aqui no site e ver informações sobre ele. Vai ver? Vai ver. Mas, não vai ver do meu personagem Rafael Guarapa, por quê? Porque, como, se eu botar a ridem em todos os meus personagens, quando buscar, não vai mostrar todos que eu tenho. Entendeu? Ele não mostra todos os seus personagens. Então, pra quem joga mundo PVP, ou PPVP, é, é, retro PVP, né, Redcore, tem vários estilos, tem o, o, o PVP opcional. Então, você quer ter seus personagens mais reservado, independente do mundo que você joga, você pode usar o recurso ridem. Então, se você quiser utilizar esse recurso, você pode utilizar aqui no site oficial. Então, para isso, você precisa, né, efetuar o login. Então, voltamos aqui pro comecinho do site, né. Quando você entra no site, você tem a opção de, é, entrar com o nome da sua conta, e a sua senha. Você vai efetuar o login, e assim que você entrar, eu vou mostrar como pode efetuar essa ação do recurso ridem. Assim que você efetua o login, você pode descer a página e encontrar os seus personagens. Aqui pra baixo, eu encontrei alguns personagens. Então, temos aqui, é, o Rafael Guarapa, que eu mostrei lá com dois L, né, Paladino, né, 35. E aqui pra direita, ele tem a opção de editar. Você vai clicar editar, não é delete. A não ser que você queira deletar o personagem, você clica editar. Aqui vai mostrar essas opções, como, é, ali que você pode ver à direita, no menu azul, né. É, mudar o nome do personagem, mudar o mundo que você joga, o sexo do personagem. Lembrando que ser a serviço tem um custo, aí, né. Mas o que a gente vai abordar sobre, é, usar esse recurso ridem. E aqui pra baixo, temos, é, algumas informações a mais. E descendo um pouquinho, você já encontra, ó, editar, né, informações do personagem que a gente tem aqui no jogo. E se você quiser utilizar o recurso, aqui, ó, de esconder, tá vendo, é, né, ocultar, podemos dizer assim. Esse ridem, ele vai fazer o que? Ele vai, não vai mostrar, né, todos os personagens que eu tenho da minha conta. Que você tem uma conta com vários personagens associados a ela. Então, quando pesquisar esse personagem, você vai encontrar apenas ele. É, essa seria, é, uma vantagem, dependendo do seu ponto de vista. Se você quiser não mostrar todos os personagens, você vai em cada um deles, e você marca essa opção, ó. Olha só que legal. Tá vendo? Beleza. Aí, escondi ele. Ok. E aqui no final, eu posso colocar em ir, né. E no final, vai te mostrar que foi concluído com sucesso. E se você quiser voltar, você clica aqui. Agora, o que você vai fazer? Se você tiver vários personagens e você quiser utilizar esse recurso, você pode. É só entrar em um por um, realizando os meus passos que eu mostrei aqui. E você vai poder, é, ocultar informações da sua conta, de todos os seus personagens. É, um não vai estar associado ao outro, não vai ser mostrado. Se você pesquisar o, o personagem fulano, o Rafael, o Rafael Guarapa 2, seja o que for. Ele não vai mostrar todos os personagens da minha conta, só aquele. Se você clicar no menu esquerda, para retornar ao início da sua conta. Você encontrará vários personagens que você tenha. E aqui, ó, como podem ver, está com o Hidden. Então, esse Hidden que aparece aqui em cima, ele indica o que? Ele indica que eu, é, apliquei essa opção. E aplicando ela, ela já aparece aqui, que está tudo certo. Que foi aplicado, você pode conferir. E agora, eu vou sair da minha conta. E vou pesquisar, é, os personagens que eu tenho. Para ver se realmente funciona, se não vai mostrar os três. Por exemplo, se você já olhar o nick aqui, ó, ó, Rafael Guarapa com 2L. Aí, eu ia buscar e ia aparecer o que? Rafael Guarapa. Depois ia aparecer Rafael Guarapa com 2F. E Rafael Guarapa junto com 2F. Então, será que se eu pesquisar aí o meu Rafael Guarapa com 2L. E, será que só vai aparecer ele ou vai aparecer todos os personagens que eu tenho? E eu já vou entrar aqui, ó, no menu à esquerda, que eu já sei, em comunidade. E aqui, ó, nos personagens, né, que existem, eu posso efetuar a busca pelo nome. Então, eu vou colocar aqui, ó, Rafael Guarapa. E vou, né, clicar aqui do lado. E olha só, já apareceu. Aí, vai aparecer mais informações, ó. Não vai aparecer todos os personagens que eu tenho. Vocês estão vendo? Ó, não aparece aqui pra baixo, que era para aparecer todos os personagens que eu tenho. Só aparece ele, ó. Se eu pesquisar aqui, ó. Rafael com 2F da mesma conta. Será que vai aparecer esse Rafael Guarapa também, ó? Ó, vou pesquisar, ó. Com 2F. Ó. Ele encontrou, né, paladino também. Não mostra. Então, quer dizer o quê? Que realmente está funcionando. Eu mostrei o passo a passo, expliquei os detalhes, como não encontra, como aplica. E testei aqui, se realmente funcionou. E na hora que você ativa no site, você coloca lá, para ocultar, né, o raio. Ele faz o quê? Ele realmente funciona. E é na hora. Não pense que você vai clicar lá, vai levar um tempo. Normalmente é na hora. Eu coloco...